Oi gente eu vou contar a situação para vocês é você que comprou esse drone da 4drc gente não confiei 100% no aplicativo tá aquele buga hoje aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o primeiro drone que eu comprei da mesma marca não mesmo dele quer dizer né tava entrando muito que aconteceu ele não tá respondendo o controle que aconteceu ele não tava vindo só tava indo para lá eu contava para ele voltar ele ia o que aconteceu acabei perdendo o drone de novo não primeiro não perdi ele assim o aplicativo bugou eu não consigo mais acessar ele entendeu sumiu perdi hoje eu fui pegou novo e testar de novo tava ventando um pouco né aconteceu a mesma coisa quando é o ele esqueci de calibrar o meu que eu também consegui de calibrar nunca esqueça de calibrar e não quis e não esqueça de tirar o botão de guimbo toda vez eu faço isso sabe é o que aconteceu ele decolou e subiu tava ventando que aconteceu que foi embora de novo sumiu sumiu e eu me preocupei comecei a correr atrás dele procurando e ele foi embora dele da cidade e eu preocupado preocupado é o que aconteceu pensei logo na cama que eu e porque eu comprei uma câmera agora da gopro não uma câmera esportiva para mim gravar para o canal agora né que aconteceu preocupado sair na rua procurando ele correndo ele foi embora sumiu o aplicativo que bugou de novo aplicativo bugou sumiu aí eu tirei o aplicativo e entrei de novo no aplicativo minha sorte que ele conectou eu apertei o botão de home ele não tava respondendo respondia foi que eu tentei até minha sorte também que eu tinha colocado a distância mínima de 800 metros ele sair eu apertei o botão home ele foi até quando ele aceitou ele começou a voltar para trás de novo voltou a gente mas chegou na aliviada falei não acredito comprei o dono perdi o drone de novo bom então aí gente presta atenção não confie sempre sendo esse aplicativo da 4drc que é o 4drc pro ele buga toda vez da falha e você perde o contato com o drone entendeu é só diga para você tá se for nunca teve que é usar a distância máxima do dono tá que você pode até acabar perdendo que tem muitas funções no aplicativo e que não funciona tipo localizar eu tentei não para localizar o drone não consegui também entendeu não dava certo então gente não confie sempre sentar sempre usa o dono onde você possa ver tá se não você pode acabar perdendo também ficar no prejuízo de novo e obrigado aí para assistir tá bom só avisando a você para você não cometer a mesma coisa que eu tá nunca vou sem calibrar seu drone primeiro e aí eu esqueci de avisar também aí eu vou mostrar as imagens para vocês aí é de como ele ficou entendeu que é o aplicativo travou que não falei aí não dá para ver nada imagem mas ficou travada na tela travou completamente aí vou mostrar como foi que ele se comportou dentro da cidade lá como é que ficava filmando mais o céu e essa e a cidade vai ficar tipo oscilando que tipo tem querendo cair se controlando tá aí você vê aí você vou mostrar para vocês aí deixar o vídeo aí para você ver como foi que ficou tá bom e brigado mais uma vez e aí 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 e aí